Asas, livres, sucesso hoje, sucesso sempre! Acentonews.net Olho da janela e vejo ao luar, trilho das estrelas, vento a soprar Meu Deus, me diga, por favor, onde a posso a encontrar? Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar, tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor, e pra sempre vou te amar Lá, 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 lá Asas, livres, aqui a paixão pra toda a vida Só nos apaixonar Hoje o casal me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar, na nossa canção Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Vem assim, ó! Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Sua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento Dito em silêncio Sua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual o vento que sopra As gotas de ovário Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando te encontrar Não ligue Oh, não É medo de perguntar Se o amor que você me dá Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Asas livres Moça, você me pergunta Eu não sei responder Por isso eu fico aqui calado Sem saber porquê Eu que sempre fui valente Forte, sangue quente Não sentia dor Moça, eu tô sofrendo Tô aqui morrendo Por um grande amor Moça, tô meio sem jeito De me declarar Por isso eu fico aqui calado Sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo Do meu desengano Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo E tá no ar Tá no meu olhar Tá no sol Na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na flor No beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Tá no ar Tá no meu olhar Tá no sol Na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na flor No beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso 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 Sozinha Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo Nas sobras de pão Sobre a mesa Acende um cigarro Dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar De manhã De manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ligam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia, às vezes, a gente se encontrar Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudades de você Que saudades de você Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande e só existia o caminho Um dia sem perder a razão Você foi embora, não quis nem saber E eu fiquei tão sozinho Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Asas livres Asas livres Asas livres Acervonews.net Acervonews.net Anjo do bem Você é assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos Seus olhos, teu sorriso numa noite Então, você é assim sorrindo Asas livres Asas livres Seu jeitinho, seu jeitinho, seu jeitinho bem parceiro Seu jeitinho bem parceiro Te fez ir tornar o que é Às vezes era uma menina Mas pode ser minha mulher, como louca eu faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu, me matando de desejo Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça, as donas do meu coração E quando penso em você, eu canto essa linda canção Lady B, Lady B, Lady B, Lady B Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Lady B, Lady B, Lady B, Lady B Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Aqui o coração, bate mais forte Somos apaixonados! Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter me perdoado Na hora que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter te preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, sei, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Quem sabe amanhã talvez Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Quem sabe, quem sabe Asas 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 Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de outra emoção Não sabendo que tudo isso é ilusão E sempre nosso amor chegando ao fim E esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já perdi tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já perdi tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra te fazer feliz Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me enganei, me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me enganei, me enganei, me enganei, me enganei Vou correr atrás de ser feliz Asas Livres Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos você não entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigada apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você nem sente Tão distante, tão indiferente Perdi tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você nem sente Tão distante, tão indiferente Fim de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Andei por esse mundo afora Tomei tanto fora, mas não desisti Sei que ainda a minha outra metade Que espera por mim É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Asas livres Somos apaixonados Essa moça me fascina, me alucina, me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo no seu corpo, ela me faz delirar Quando ama me transforma no gigante, ela agita e sacode o meu mar No seu quarto sou amante, sou estrela, ela quem me faz voar Um doce tentação, minha razão, meu bem querer É você quem diz que eu quero tudo com você Um doce tentação, quero fazer amor com ela Pura tentação, é se fizemos na janela Wow, 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 wow Uôôôôôôôô... Tem uma associação! Asas livres Eu sei é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estavas me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo sobre o que ia acontecer É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho e num bar então passei Eu pedi uma cerveja e junto à mesa me sentei Quando eu vi alguém dizer seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu Asas livres Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero E é você É você que eu quero E é você que eu quero E é você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Oh Deus, eu te amo Asas Livres E essa aqui pra quem tá sofrendo, viu? Acentonews.net Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essas nordestinas sabem conquistar Me apaixonei Só em te olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Só ela me faz bem Se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra me amar Deus, como eu quero essa mulher Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Com ela vou até o fim Quando eu quero algo Quando eu quero algo eu vou além Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo seja como for Se queres ficar no nordeste Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo seja como for Se queres ficar no nordeste Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Se queres ficar no nordeste Se queres ficar no nordeste Asas. Livres. Assofonews.net Uma vela está queimando, hoje é o nosso aniversário Está fazendo hoje o ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queimo a esperança E eu só sei que a saudade ainda queima o coração Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Se estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo eu vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa Tem alguém no meu lugar Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Se estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu pare de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo E agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Asas Asas Livres Somos apaixonados Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a celeia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Loco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Loco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Quinto Iê-i-i-e-e- simplement Quinto Digo Íi-i-i-i-i-e- anybody Quinto Me I-i-i-i-e- E-i-i-e- Asas livres Essa aqui fez sucesso em todo o Brasil Vem cantar assim ó Cada sorriso uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Asas livres Asas livres Acervo news ponto net ponto net Cada sorriso uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Asas Lírias Acentronews.net Eu quero ser O seu lençol macio Eu quero te aquecer No vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Rafinha vai chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu vou viver em paz com você Eu vou viver em paz com você Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Eu quero te aquecer no vento frio Eu quero te aquecer no vento frio Eu vou viver em paz com você Eu vou viver em paz com você Asas, livros De repente fico sério Quem sentia atração Se deixou adormecer de tanto amor Desvendou alguns mistérios Envolvendo o coração Mas não pude evitar a própria dor Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo Um futuro pra nós dois Lágrimas, chuva de arroz Solidão nunca mais Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Peço apenas mais um tempo pra pensar Eu não soube te amar Magoei quem me fez sorrir Preciso ouvir você me perdoar De repente fico sério Quem sentia atração Se deixou adormecer de tanto amor Desvendou alguns mistérios Envolvendo o coração Mas não pude evitar a própria dor Revelei meus segredos Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo O futuro pra nós dois Lágrimas, chuva de arroz Solidão nunca mais Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Peço apenas mais um tempo pra pensar Eu não soube te amar Magoei quem me fez sorrir Preciso ouvir você Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Peço apenas mais um tempo pra pensar Asas lindas Mais um dia deprimido De sofrimento e solidão Vagando pelas ruas Procurando solução Sem saber qual o motivo Por que razão você me deixou E ela sem muito entender E ela sem muito entender Aliviou a minha dor Foram quase cinco anos De economia pra casar E no ato da cerimônia E no ato da cerimônia Você me pede pra voltar Eu te amava Eu te amava mais que tudo Não Jamais posso entender Por que razão Por que motivo e razão E no ato da cerimônia E no ato da cerimônia Se não querias me amar Se não querias me amar Por que me fez reconquistar Não Jamais posso entender Jamais posso entender Somos apaixonados Somos apaixonados Acervonews.net Quantas vezes Quantas vezes eu chorei De saudade eu te liguei Mas não adiantou Não levou o vé Que eu daria a volta por cima Que te arrancaria A minha vida E hoje estou aqui Me curei Me curei da ilusão E agora Você perde o meu perdão Mas não vai ter Pois magoou O meu coração Magoou Meu coração E agora Arrependida Tá perdido Pra voltar Só atendi O meu telefone Para te falar Não me ligues mais Melhor pra você Se continuar Vou deixar ela atender Tá doendo Eu sei Outra em seu lugar Acabou o amor Vai doer Mas vai passar Não me ligues mais Melhor pra você Se continuar Vou deixar ela atender Tá doendo Eu sei Outra em seu lugar Acabou o amor Já tem outra em seu lugar Olha Vai doer Mas vai passar E agora Arrependida Tá perdido Tá perdido Pra voltar Você Se continuar Se continuar Vou deixar ela atender Tá doendo Eu sei Outra em seu lugar Acabou o amor Já tem outra em seu lugar Olha Vai doer Mas vai passar Com a minha alma Vai doer Mas vai passar Com a minha alma E ou seja O amor Sim, eu sei Se não, eu sei A minha alma Eu sei E eu sei Se não, eu sei